Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Eu acordo bem cedo, seis da manhã para ser mais exato E já logo agradeço por mais um dia lindo e abençoado Acendo canque na blanche pro resto do dia, segui sem estresse Pego um note, vou logo trampando a transar, porque tem hora que era que é certo Tô sabendo que tem Zé Povim querendo descobrir o meu segredo Mas esses aí só precisa saber que eu dou meu jeito brasileiro Não saio por aí falando a respeito dos meus projetos Meus planos só tenho com Deus, sou abençoado e tô no progresso Meus planos só tenho com Deus, sou abençoado e tô no progresso A vida mudou e agora eu vivo em outro patamar Com a conta cheia de dito e uma transauper pra mim barulhar A vida mudou e o neguinho aqui tá voando Zé Povim nem sonha e a filha dele que eu tô pegando A vida mudou e agora eu vivo em outro patamar Com a conta cheia de dito e uma transauper pra mim barulhar A vida mudou e o neguinho aqui tá voando Zé Povim nem sonha e a filha dele que eu tô pegando DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tô sabendo que tem Zé Povim querendo descobrir o meu segredo Mas esses aí só precisa saber que eu dou meu jeito brasileiro Não saio por aí falando a respeito dos meus projetos Meus planos só tenho com Deus, sou abençoado e tô no progresso Meus planos só tenho com Deus, sou abençoado e tô no progresso A vida mudou e agora eu vivo em outro patamar Com a conta cheia de dito e uma transauper pra mim barulhar A vida mudou e o neguinho aqui tá voando Zé Povim nem sonha e a filha dele que eu tô pegando A vida mudou e agora eu vivo em outro patamar Com a conta cheia de dito e uma transauper pra mim barulhar A vida mudou e o neguinho aqui tá voando Zé Povim nem sonha e a filha dele que eu tô pegando Zé Povim nem sonha e a filha dele que eu tô pegando